E a nossa maior glória, além de ter desenvolvido esse trabalho contigo de barris para chope, de dormas e barris para cerveja artesanal, foi vender, fazer uma venda para a Bélgica. Nós sabemos que a Bélgica é a meca da cerveja artesanal do mundo. E foi muito legal o trabalho que nós fizemos com eles. Eles ganharam prêmios lá, importantes. E o mais interessante, vocês fizeram o barril mandar e os caras ainda foram premiados. Foi muito legal.